A estrela do nosso episódio anterior foi o Southern Astrophysical Research Telescope, conhecido como SOAR. Hoje vamos continuar a nossa viagem por esse moderno telescópio óptico e infravermelho, que foi inaugurado em 2004 e marcou a astronomia brasileira. Só para refrescar a memória, o SOAR é administrado por um consórcio internacional que inclui o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O projeto também teve contribuições da FAPESP na parte da instrumentação. Com um investimento inicial de US$ 28 milhões, cientistas brasileiros garantiram cerca de um terço do tempo de observação anual do telescópio. No episódio anterior, falamos sobre o CIFIS e o STELIS. Agora você irá conhecer três outros equipamentos do SOAR. O primeiro é o Brazilian Tunable Filter Imager, ou BTFE, um interferômetro imageador, ótico, versátil, compacto e de baixo custo, que foi construído e testado entre 2010 e 2017. Ele foi uma colaboração entre o IAG, o INPE e o LNA, além de duas instituições internacionais, uma na França e outra no Canadá. Para entendermos esse instrumento, é preciso relembrar dois tipos de técnicas de observação. A primeira é realizada através de imagens. Os detectores usados em astronomia não veem cores, por isso é comum usar filtros para selecionar as cores de cada imagem. A segunda técnica é chamada de espectroscopia, que já foi abordada no episódio 2 da série. É um componente ótico especial usado para separar as cores de cada astro, como um prisma ou uma rede de difração. Assim, é possível analisar em detalhes a distribuição de cores de cada objeto, além de descobrir informações sobre a sua composição química e a sua dinâmica. Por exemplo, os dados revelam se o objeto está se afastando, comprimindo ou expandindo. O problema da primeira técnica é que ela dá muita informação espacial, mas pouca espectral, enquanto os espectros nos dão pouca informação espacial. É aí que o BTFI fazia sua parte. Ele gerava cubos de dados, fornecendo tanto informações espaciais quanto espectrais. Em 2018, o aprendizado da equipe com o BTFI permitiu comissionar o Sampabri Perrot. Esse filtro ajustável tinha um campo de visão de 3 por 3 arco-minuto ao quadrado, que criava mapas de alta resolução espacial do movimento interno das galáxias, como, por exemplo, a Grande Nuvem de Magalhães. Na parte científica, esses filtros ajustáveis, que eles ajustam em qualquer comprimento de onda, eles vieram trazer uma nova janela para o soar, porque a gente pode obter campos de velocidades inteiros de objetos como galáxias, nebulosas planetárias. Então, quaisquer objetos que tenham gás, linha de emissão, podem ser estudados com esses filtros ajustáveis de maneira bastante eficiente. O último equipamento de hoje é o SAM+. De fato, ele é uma atualização do SAM, um sistema de ótica adaptativa que está em operação desde 2014. E essa é a primeira vez que o Brasil produz um sistema desse tipo. Esse projeto foi financiado pela FAPESP e entregue no primeiro semestre de 2024 para instalação e testes no SOAR. E a intenção do SAM+, é fazer um upgrade nesse sistema, que é trocar um dos principais componentes-chave de sistema de ótica adaptativa, que é o espírito deformável e o sensor de ofendente de onda, para que esse sistema se torne mais sensível a componentes de onda mais baixos, componentes de ondas menores, além de aumentar a vida útil do sistema, aumentar a vida útil do SAM, que vai se tornar a SAM+, que é um sistema antigo, então você vai melhorar, vai aumentar a vida útil desse instrumento que tem feito ciência durante quase oito anos. Qual será o resultado? Quando entrar em operação, vai aumentar a vida útil do sistema de ótica adaptativa e aumentar a correção da turbulência atmosférica para comprimentos de onda mais curtos. Isso tornará o SOAR mais eficiente para a pesquisa. O SAM+, irá melhorar significativamente, por exemplo, observações de sistemas estelares, em clusters globulares e regiões de formação estelar. O SAM+, irá melhorar expressivamente as observações espectroscópicas, principalmente nas regiões de H-alfa e H-beta, que são regiões muito importantes para a análise desse tipo de objetos estelares. No próximo episódio, iremos descobrir outro telescópio nos Andes Chilenos, então não deixe de se inscrever no nosso canal. O SAM+, irá melhorar expressivamente as observações de se inscrever no nosso canal.